Ai, tô precisando tomar um arco. Tá, esse bebê pode nascer a qualquer momento. A gente já tem berço, água, comida, luz, esgoto, tudo pra ele, né? Ai, a gente já tem tudo. Ai, tá doendo muito. Tá doendo por quê? Tá chutando, tá nascendo? O que tá acontecendo? Eu não sei. Eu tô com contração, para de falar. Que contração? Eu tô falando demais. Eu não sei que contração. A gente só ficou treinando esse momento por muito tempo. Ah, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo. Tá, médico. Não, ele não tá nascendo ainda. Passou, passou. É que eu tô tendo contração, meu amor. Sabe, é normal de quando bebê... Mas a contração não tá nascendo? Não, é normal. Eu tô em trabalho de parto, meu amor. Então tá nascendo. Não, não tá nascendo. Médico, médico. Não, não precisa chamar... Eu acho que é bom. Eu acho que é bom chamar o médico, na verdade, porque a contração ela tá... Ah, tá doendo. Ah, eu gritar na soma, gritar também. Tá doendo muito aqui. Tá doendo muito. Tá, eu vou te chamar o médico. Passou, passou. Ai, tá bom. É, tô com muita fome também. Tem como você trazer alguns pratinhos de comida, por favor? Talvez uns 12. Mas aí, na escada, você já me chama? É que eu nem chamo na escada, você já me chama. Desculpa. É, por favor, 12 pratos de comida, porque de vez em quando me dá fome. Vai estar até no quê? Um filho, um dinossauro. Ué, eu tô comendo por 2, né? Não, você já... Não, você já comia por 5. Agora você tá comendo por 17? Não! Ai, meu amor, não é isso. Ai, que dor, que dor, que dor. Tá doendo muito. Tá, médico ou comida? Ai, tô doendo, tô doendo muito. Médico ou comida? Ai, médico e comida, por favor. Mas, ao mesmo tempo, um desespero, ao mesmo tempo, uma camisa? Eu quero 5... Não, eu quero 2 lanches só, que eu tô fitness e 5 pizzas. Tá bom, médico. Médico? Não, mas eu pedi comida. Ai, tá bom, tá bom. Ai, tá doendo muito. Acho que eu vou pro banheiro, porque ali deve ser melhor, melhor. Ai, ai. Ok, 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 ok. Eu vou entrar na banheira. Ai, tá doendo, tá doendo. Ai, tá doendo, tá doendo. Ai, ele tá nascendo, ele tá nascendo. Ah, bom, que deu, médico, não chegou ainda. Calma, médico, como você tá vindo, calma. Ele tá nascendo, ele tá nascendo. Ele nasceu, Gui. Não, vocês estão com fome, né? Deixa eu ver. Não tem muita coisa aqui em casa. Mamãe. Preciso fazer compra. Mamãe. Que foi, meu amor? Eu quero comida. Mamãe. Eu sei que você quer... Mamãe, eu quero leitinho. Leite? Mamãe. Quer dar fonte. Papai. Não. Ai, eu quero leitinho, papai. Dá pra pedir mamãe que ela tem a fonte. Aqui, ó. Meu mamãe, eu quero leitinho. É, papai comprou muito. Ai, leitinho, que delícia. Que delícia. Sem colher de leite? Hã? Não, bebeu, mano. Ele gosta de beber leite, aí ele beber um pouco. Eu já tô te acessei. Agora eu vou dormir. Tchau, gente. Beijo, papai. Beijo, mamãe. Não, não. Melhor tal pra ele, ele vai dormir. Você quer? Ah, nada, não falei nada. Você tem um vegetal pra mim? Filho, eu comprei um presente também. O que que é um deletorão? Eu comprei uma toquinha. Deixa eu colocar a toquinha em você, meu amor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, ele tem que gostar pra ficar parecida com a mamãe, olha. Ah, mas mamãe não quer. Ele não quer ficar parecida com a mamãe. Totinha, não. Ai, não. Por favor, você tem que gostar. Tira, 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 tira. Vem cá. Obrigado, papai. Não gostei de totinha não, mamãe. Eu achei que... Não vai ficar legal, ele vai se ver muito. É, eu não quero seu pedo rinque. Legal, né? Ele já é a sua cara se você olhar pra ele aqui, ó. Idêntico a você, que engraçado, né? Mas tem seu cabelo. Sim, meu cabelo, uau. Eu queria um toquinha nele. Papai, mamãe tá aqui, papai. Mamãe tá com ciúme que você é parecida com o papai. É, mas eu não gosto da toquinha não, mamãe. Ela me deixa gordinho. Gordinho, né? Gordinho. É, é porque... Deixa eu ficar quieta, vai. Mamãe, é o seguinte, você quer ser sorrinho. Oi, papai. Olha aqui, ó. O quê? Ah, você comprou... Um pilhotão, ué! Você comprou o que? Ah, tá, você quer ser o melhor pai. Nossa, que legal, você nem me falou disso. É um pilhotão por negar de frente? Ah, você tem que ter esse maior. Meu Deus, um cacho de bate-bate. Meu Deus, qual é o seu problema? Coloca a cachurinha, coloca a cachurinha. Não, você não tá entendendo. Ele é uma criança ainda. Vem cá, olha! Filho, vem cá! Ai, meu Deus. Mamãe, olha o que eu pedi falar aqui. O papai fez, Mariah, mamãe, no celeste, o carrinho, mamãe. Mas o papai fala, Papai, você vai estourar o carrinho, papai! Papai, você é brincando com isso aqui até hoje? Vem pra casa, vocês dois, dois. Papai é o Gui Toretto. Mas parece duas crianças. Eu sou criança já, mamãe, você é uma aranha! É, parece duas crianças, eu me entendi. Não, você é um bebê ainda. Mamãe, mamãe! Não, meu Deus, meu Deus! O carrinho. Papai, você resgata o carrinho e não eu. Pois é, qual que é o seu problema? Eu não consigo te bater. Você faz uma piscanha. Ai! Ai, desculpa, mamãe, desculpa. É pra você. Olha aqui. Tá vendo? Quando eu falo que é perigoso, é perigoso e ponto final. Vem pra daqui de casa. Papai, eu posso vir aqui? Não, você não pode. Não pode. Não, eu adoro esse pai, que ele só fica orando, né? Nossa, é porque eu tava vendo como você é forte. Mamãe, eu quero uma boia de pato. Uma boia de pato. E o papai, ele tem um pato na sunca. Papai, bota o pato na sunca. Vamos tomar uma coisa menos radical. Tá, vamos brincar com outra coisa. É, brincar com outra coisa. Na verdade, eu acho que tá na hora dele... Ei! O que é isso? Meu Deus. Isso é menos... Não, não, não. Pode parar. Parou. Como é que ele vai se afogar no ar? Parou. Papai, eu tô aprendendo a pilotar. Papai, o negócio é radical, papai! Meu Deus! Que? Para de fazer essas coisas com ele! Eu não quero. Quando era criança, eu não tive vontade de ter essas coisas. Ele tá voltando. Vai fazer o pulso perfeito, papai! Vai fazer o pulso perfeito. Ai, que? Dá o seu jeito, pega ele, vai! Calma aí, bota aqui! Vem, bora, pipá! Bota aqui! Ai, nossa, não. Papai, não, não, não. Calma aí, rapaz! Não, mas você é o pai mais atrapalhado do mundo, do universo! Eu sou o melhor pai do mundo. Não, você não é o melhor pai do mundo, você é o mais atrapalhado. Filho, vem cá! Vem, bora! Como é que faz o avião? É só descer! Não, não! Ai, não, 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 não! Ai, mamãe, papai, que negestora todo mundo! Pai, pega ele! Isso é pra mamãe aprender, porque ela adora trollar, mamãe, trollagem todos os dias! Papai, eu estou aqui! Eu adoro trollar, você vai ver, então! Eu amo trollagem todos os dias! Faz dois anos que eu não faço trollagem, olha só! Pezinho, pezinho! Que? Pezinho! Eu quero beijinho no rosto de vocês, Tô! Ah! Mas é um do lado do outro! Ah, entendi! Que nem nos filmes, mas peraí! Entendi! Antes, peraí, calma aí, calma aí! Ei! Essa lambuzada na minha cara, calma! Não é à toa que eu tenho que fazer isso! Quero ganhar algum site na internet, falar que a gente é uma família perfeita e linda! Papai, acabou de me dar um avião, quase explodiu o avião! Mas o vídeo consegue, vambora! Peraí, deixa eu colocar aqui a câmera! É maria, mas não deixa a câmera, mas que é sampa! Falsidade na internet, não pode! Papai, eu te amo! Falsidade? Como assim? Agora pode! Tá bom, eu vou ficar aqui, então! Pai, beijinho! Tá bom! Vem parar esse bafo de cebola, de ceidões! Mamãe verde é diferente! É, ela é brilho seco! Sabe aqueles beijos de vó mesmo, que não faz nem barulho? Mas tipo... Sabe aqueles beijos de vó? Minha vovó me deu um beijo esse dia! Eu tenho uma coisa super legal, esse pra você, então. Que isso? Que que é isso? Ah! Nossa, você deixou ele ver no... Meu Deus! Esse, 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 esse! Que negócio é esse? Ah, entendi agora! Não! Ele caiu na piscina! Ai! Não, não! Não! Ei, eu tô em cima! Ele aprendeu a ladar, fala dele! Ah, papai, é incrível, senão o filho... Tudo bem! Papai, eu consegui voar! Eu tô voando! Não, você não tá voando, filho! Gente, tem um negócio aqui! Tá queimando! Meu pé tá queimando! Meu pé tá queimando! Meu pé tá queimando! Sai daí, filho! Ai, meu Deus! Apagou esse novo. É um menino... O que? Um cavalo marinho? Tudo bem! Não, eu sou um pônei! Ah, sim, Guigui! Você, por acaso, quer ter um outro filho pra ficar junto com ele, hein? Ah, uma menina seria legal, um casal de filhos também! Tá chovendo, vem! Entra pra dentro de casa agora, senão vocês vão ficar doentes! Mas o papai falou que chupa natural é bom pra pele, né, papai? Aham! É pra gente também! É bom pra pele? Eu tô meio resfri... Como é que é? Não! Vamo embora! Papai, eu quero levar o carrinho de baixo! Não, vamo! Aêêêê! Ai, meu Deus! Nossa, tá bom, tá bom. Calma! Você não conseguiu subir a escada? Ai, que frio! Que frio! Que frio, velho! Você tem que tomar banho! Vai, 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 vai! Gui, Gui! Gui! Como é que você tá pulando com o carro? Gui! Vai dar banho no seu filho agora, tá bom? E enquanto isso eu vou fazer a janta! Papai, tá na hora de ir na reunião. Não! É que reunião! Filho, vamo tomar banho, anda! Vamo tomar banho, 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 banho! Mamãe, eu quero a touquinha! Já você veio aqui, né? Você quer a touquinha? Aham! Quero ver como é que eu quero a touquinha! Deixa eu dar uma cara! Ah, vamo no banho da mamãe, é mais legal. Eu acho que ele gostou! Toma a touquinha de mamãe! Ele ia ficar mais bonitinho! Ele ia ficar mais carinho! O helicóptero! O helicóptero! Ele roda a mamãe! Por que você só dá coisa que machuca? Papai, eu não sei o que dá drift! Tá, vamo tomar banho, dá pra banheiro! Banheiro, vem! Sem mais brinquedos! Tem uma ideia super legal pro seu banheiro, pro banheiro ficar super legal, vem! Que ideia legal? Que ideia é essa? É patinho de... Cadê vocês? No banheiro! Vem, filho, toma banho! Eu não sei onde é o banheiro! Toma banheiro, toma o carrinho! Vem! Eu tô aqui! Vem! Então vem! Eu não quero esse banheiro, não! Quero dar mamãe! Tchau! Olha só! Não é pra aprontar lá no banheiro, não, hein! Papai, olha essa manobra que eu vou dar! A escada! Boa! Boa! Nossa! Nossa, mas eu acho que esse pai tá com o parafuso a menos! Não é possível! Papai, agora... O que acontece? Eu pulo aqui de cima, papai! Não! Vem cá, vem cá! Tá bom! Não! Tá bom! Pode pular, depois! Mas aqui não é o banheiro, não! Vem cá! Mas ela tá fazendo papai! Papai, o que acontece? Eu liguei essa torneira no máximo! O que eles estão afrontando? Papai, eu vou liguei a torneira, pode? Uhum! Ai, meu Deus! O que que é isso? Gente! Tem água aqui pra fora! Ai, meu Deus! Cadê meu banheiro? Não! Ajuda! Que legal, papai! Que legal! Gostou? Que legal! Um banheiro, banheira! Mamãe, eu liguei a torneira no máximo! O papai falou que ia ser legal pra caramba! É! Saiu até aqui pra fora, olha! Estourou o cano! Mas peraça, mamãe! Isso aqui é consequência dos erros! Ah, que ótimo, né? Papai, vai com o pressimento! É, vai com o pressimento! Ah, agora você pode pular! Eu vim se tomar! Correu! Que problema! Filho! Papai, eu tive uma ideia! Oi! Eu sou novinho, mas já sei meu sonho no musical! Eu falo rock, você fala roll! Ok, vai! Vambora! Rock! Roll! Rock! Roll! Ai, meu Deus! Eu não aguento mais, eu vou fazer comida! Mamãe, eu quero a toquinha! Misericórdia, misericórdia! Ah, lá tá! A mamãe não gosta desse tipo de música, ela gosta de uma coisa mais clássica, filho! Ah, eu coloquei toquinha! Vou ensinar a tocar violino! Ah, violino é legal! Violino é legal! Ah, essa toquinha preta! Toca a violinha! Pode tocar o vinho! Ah, tira! Tira a tua pocalia! Vem cá! Pocalia? Vamos lá! Nova música! Pode trocar o dia inteiro! Temos um acorde no céu! Vida que nos sai daqui! Não, mas assim, nós vocês ensinam bem, hein? Mãe cozinha, você pode ficar aqui a noite inteira tocando a vida dela, tá? Meu amãe! Misericórdia! Eu vou ir comprar comida, porque não tem comida aqui em casa, sabe? Mamãe! Tchau, filho! Mamãe já volta! Vai com a mamãe! Mamãe que vai ficar com você! Não, não vai com a mamãe! Chuva! Olha a chuva! Nossa, e daí que eu vou ficar doente, né? Para mais futuro! Tchau!